Eu Te Dou Eu Te Dou Minha Juventude Eu Te Dou Minha Eternidade E Eu Te Dou E Eu Te Dou O Que É Primeiro E Eu Te Dou E Eu Te Dou O Meu Melhor E Eu Te Dou E Eu Te Dou O Que É Primeiro E Eu Te Dou E Eu Te Dou O Meu Melhor Eu Te Dou A Minha Vida Eu Te Dou Eu Te Dou Meu Coração Eu Te Dou Minha Juventude Eu Te Dou Minha Eternidade Minha Eternidade E Eu Te Dou E Eu Te Dou O Que É Primeiro E Eu Te Dou E Eu Te Dou O Meu Melhor E Eu Te Dou E Eu Te Dou O Que É Primeiro E eu te dou, e eu te dou o meu melhor E eu te dou, e eu te dou o que é primeiro E eu te dou, e eu te dou o meu melhor E eu te dou, e eu te dou o que é primeiro E eu te dou, e eu te dou o meu melhor Aleluia! Oh! Aplausos E eu te dou E eu te dou O pé primeiro E eu te dou E eu te dou O meu melhor E eu te dou E eu te dou O pé primeiro E eu te dou E eu te dou O meu melhor E eu te dou, e eu te dou o que é primeiro E eu te dou, e eu te dou o meu melhor E eu te dou, e eu te dou o que é primeiro E eu te dou, e eu te dou o meu melhor Trato de júdulo! Trato de júdulo